Olá, bem-vindo! Eu sou o André, hoje eu vou te falar um filme polêmico do cinema, Garotas Selvagens. Confere aí! Garotas Selvagens, lançado em 1996, ainda continua sendo um filme super polêmico e também sensual. Vale a pena você conferir esse filme e ficar amarradão. A história, o enredo do filme é sensacional e o elenco é de primeira categoria. Em Blue Blade, uma cidade costeira da Flórida, um professor é acusado de abusar de uma aluna. A jovem é a Denise Richards, que pertence nada mais, nada menos do que a família mais rica e mais influente dessa cidade. Todas as pessoas do local, a população, começam a achar muito estranha essa acusação, porque ele é um cara de excelente índole na cidade e ela é uma menina jovem e bastante sensual. Mas não fica por aí. Outra jovem, nada mais, nada menos do que Neve Campbell, de pânico, também aparece acusando o professor da mesma história, de molestá-la. Um detetive começa a investigar Kevin Bacon, o caso. E no desenrolar, você vai começar a perceber que mentiras, fofocas e tramas não são apenas um desenrolar do julgamento que acontece logo no início do filme. Que você vai ficar perplexo, vai acontecer um julgamento e depois aí vai ter uma quebra desse julgamento. É muito louco. Esse filme é sensacional e super sensual. Neve Campbell vai exibir toda a sua beleza e sua graciosidade nesse filme. Quase ninguém é confiável nessa trama. E o enredo final vai te deixar... Não é que essa dica desse filme foi nota 10. Sério, volta depois aqui e comenta. Se você gostou do Garotas Selvagens, se foi fácil você encontrar esse filme pra assistir. E também, se você ainda não é inscrito no canal, chegou a hora. Se inscreve no canal pra você assistir a maratona de filmes sensuais e mais picantes de Hollywood. Ok? Deixa like no vídeo, ativa o sininho e também seja membro aqui do canal. Apoia o canal pra que eu venha trazer mais conteúdo especialmente pra você. Valeu. Tchau, tchau. Direção do filme John Cromwell and Town. Tá escrito aqui embaixo o nome correto do diretor. Tchau, tchau.